Olá, Deus Bravadores! Preparados para mais uma diversão? Luísa, tem visita na selva? Sim! É amigo do Leonel? É claro que é o Edu! Pessoal, o Edu veio passar uma temporada com o Leonel. Vamos conhecê-lo? O Leonel, já todo mundo já conhece. Agora vamos falar do Edu. O Edu é um grande amigão do Leonel. Adora comer, se divertir e tocar na banda. Vamos conhecer? De celebrar a alegria A felicidade De estar em família Para dançar, não importa a idade Vamos ver uma imagem ao vivo da nossa selva E descobrir quem não está por lá Olhe atentamente a imagem do Leon E descubra onde está o elefante mais investigativo da selva Fioce, aconteceu um probleminha na selva Mas vocês também sentiram falta do Edu na brincadeira? Leonel, é ele que você está procurando? Será que se todos juntos chamarmos o seu nome, ele aparece? Vamos destaque Edu, cadê você? Agora, todo mundo junto Edu, cadê você? Ah, seu espertinho Você apareceu Já estava aqui o tempo todo? E o Leonel, busque o nosso amigo Edu E o Leonel, busque o nosso amigo Edu Engenho Amém. 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 o quanto estamos contentes aqui juntinhos, quando eu contar até 10, quero ver todos gritando a palavra mágica, felicidade, com toda a força em, 1, 2, 3, felicidade, acho que o felicitômetro precisa de mais energia, vamos lá pessoal, mais forte, 3, 2, 1, e o que estamos querendo? Conseguimos, o Nelsonард te falou como somos felizes aqui elétron, e o resultado da sua experiência veio para efeito, o felicitômetro é estômago, e eu consegui com essa energia dançando e cantando juntos, Quando alguém chegou, fez o chão, tremeu Elefante, Edu, vai mostrar pra você Inteligente, sem boa memória Investigador de grandes histórias A cor de ciência e tecnologia E o salvatório, ele passa o dia Tá bem acompanhado e vem o segredo Se é grande o mistério, ele fica com medo Vem com o Edu, vamos juntos procurar E com sua lupa, novas pistas encontrar Bate forte o pé no chão, faz uma trompa gigante Venha te travar, imitando o elefante Vem com o Edu, vamos juntos procurar E com sua lupa, novas pistas encontrar Bate forte o pé no chão, faz uma trompa gigante Venha te travar, imitando o elefante Olha quem chegou, fez o chão, tremeu Elefante, Edu, vai mostrar pra você Inteligente, sem boa memória Investigador de grandes histórias A cor de ciência e tecnologia A cor de ciência e tecnologia O salvatório, ele passa o dia E com sua lupa, novas pistas encontrar Bate forte o pé no chão, faça uma tromba gigante, venha desbravar imitando o elefante. Vem com o Edu, vamos juntos procurar, e com sua lupa novas pistas encontrar. Bate forte o pé no chão, faça uma tromba gigante, venha desbravar imitando o elefante. O que é que você está procurando? E aí Luísa, depois dessa super diversão, como você está? Mas isso é super fácil de resolver, escolhe uma mesa, senta e faz o seu pedido nesse cardápio digital muito mais moderno. E em poucos minutos, a barriguinha aqui estava vazia, vai ficar cheia e satisfeita. Só um pouco de felicidade Leonel vai na frente, semeando o amor, pegue a mão do seu amigo e corra pro salão. Olhe para o lado, troque um sorriso, novos amigos para conhecer. E aí Luísa, de barriguinha cheia? Sim, agora tomaram aqui dançar. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Curta, comenta, segue a Live TV, ativa o sininho das notificações e venha conhecer a Unidade Mundo Animal de Ponta Grossa. Eu amo o poder didal. Eu amo o poder didal.